Lâschw Lâchlles Lâchires Lâchires Permet-se Amém Hercor Porque o sino No Coisa La Vida Mas então eu vou colocar o cachorro, a terceira E vou colocar um cachorro Eu vou colocar umas trubas aqui Essa daí Dá para eu colocar uma cor Procura Deixa eu ver Tua sorrisura Tua sorrisura Vai ficar tão fechada Tua sorrisura Tua sorrisura Essa é a dele Bom, a primeira coisa que eu tenho que levantar sua boca Aqui é só para te levantar sua boca Eu vou preparar as vacinas, tá bom? Eu vou preparar as vacinas Eu vou preparar as vacinas Eu vou depois fazer as vacinas Popsla Agora é um abraço Agora é um abraço E um abraço Eu vou passar um pouco de luz Agora vamos aplicá-los aqui 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 Agora vamos aplicá-los Agora vamos aplicá-los aqui 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 Seis mais Seis mais Podemos descartá-los Agora vamos aplicá-los Agora vamos aplicá-los Agora vamos aplicá-los Aqui 3-4 3-4 3-4 2-4 3-4 2-4 3-4 3-4 3-4 4-4 3-4 4-5 4-5